Vem comigo. Vem comigo. Não posso. Pra onde que a gente vai? Não interessa. Deixa eu pegar meu casaco. Então pega o casaco, vai. Se você tá preocupada, vai, deixa um bilhete. Eu não quero que ninguém saiba. Mas eu vou escrever o quê? Pra onde que a gente tá indo? Deixa um beijo, deixa um beijo. Larguei o trabalho, vou ter que enfrentar meu pai porque simplesmente não consigo viver longe de você. Hoje quando eu te vi lá na prefeitura, pensei que eu fosse desmaiar. Assim que o doutor Sampaio chegar, eu resolvo esse problema. A única coisa que me deixa chateada é saber que alguém vai sofrer por minha causa. A verdade é que nem eu nem a Andrea somos apaixonados um pelo outro. Marco, será que esse rompimento não vai te prejudicar? Não, não. De jeito nenhum. Conheço o doutor Sampaio, ele tem caráter. Você é incrível. Sabe nadar, sabe navegar. Beijo é como ninguém. Onde é que você aprendeu tudo isso? Com a vida. Você mexe comigo. Que pena. Por quê? Nada, esquece. Me abraça. Routi, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu nunca tinha sentido nada igual por outra mulher. É melhor a gente ir embora, né? Por causa dos seus pais? O luau dos pescadores? É isso? Tá com medo de mim? Eu tô com medo de mim. Você não me quer? Olha, eu preciso te contar uma coisa. Por favor, não fala nada. Só sente. Eu só não falei com o senhor antes porque... De uma certa maneira eu tava preso a um outro compromisso. O senhor era noivo? É. Mas não sou mais. E quero me casar com a Raquel. Moço, antes o senhor estava de namoro com a minha outra filha, a Ruth. Certo. E, de repente, virou. Pai, a gente já explicou, né? Houve uma confusão. Mas o mais importante é que eu gosto da Raquel e ela gosta de mim. Oi, entra. Minha mãe tá te chamando. Eu já vou. Escuta, será que dá pra você me ajudar aqui? Claro, claro. Tá. Tá bonita, Raquel? Quanto tempo que você não me elogia. Não receba como elogio. Eu tô só constatando um fato. Vestido novo, né? É. Dona Clarita me fez comprar. Aí eu ia me esquecendo. Isso é pra você. Seu talão de cheque. Não precisa. Quem foi que pagou esse vestido? Sua mãe. Daqui pra frente eu quero que você use o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Nosso. Sua mãe pode precisar. E você pode dar pra ela o que você quiser. Como sempre você tá sendo muito gentil. A notícia que eu tenho pra dar pra vocês também é super emocionante. Eu tô casada. A caminho da minha lua de mel. Mas, para a felicidade geral da nação, digo ao povo que não é criança nenhuma aqui. Eu não vou ser mamãe. O Alan não vai ser papai. O doutor Vigilio não vai ser vovô. A rainha mãe não vai ser vovó. Ninguém vai ser porcaria nenhuma. E eu brindo isso. Calma. A gente vai tirar. Como é que tá ficando bom mesmo? Acho que eu vou deixar o teto pra você também, viu? Mas não. Mas não. Que brincadeira, papai. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Vai sentar aqui em cima da fita. Não, não, não. Não. Pai, chega. Ai, sujeira. Vai ter que tomar um beijo. Não, essa aí não sai pra dar. Vamos lá. Vamos lá, mas vamos lá. Passar um solvente. Pode deixar, papai. Me vê. O que que eu quero? Peraí. Peraí. Tá com medo, né? Peraí. É um solvente. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido. Uma lua sução de Almeida Passos. Não tem medo de nada de ninguém? Não tenho mesmo. Pode limpar. Vem. Essa também. Não tem medo de me encontrar. É uma lua sujeira. Prazer, papai. Parar. Não tem medo de me encontrar. Prazer, papai. O que que é isso? Olha, o que que você vai fazer? Olha, essa covardia, tá bom? Larga. Não, 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 não... Pai, não vai perder. Não, não vai perder. Mamãe, não vai perder. É isso que eu queria saber É isso que eu queria saber Se você ainda tá viva Olha, eu quero explicar uma coisa Não, eu dispenso, dispenso as explicações Dispenso Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu nunca precisei pedir beijo a nenhuma mulher Nunca Eu sempre tive todos os beijos que eu quis Tá ouvindo? Só como você, não Eu sempre amei gente viva Não fico preso à memória de um cara que já morreu Oi É assim que você cumprimenta a tua mulher? Disse eu ela, eu cumprimentei Mas assim de longe, vai lá Dá um beijo nela Imagine um rapaz apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando Desculpa, mas eu tenho que manter as aparências Mas me exagera Isso é uma loucura, isso é um perigo Você endoidou, não é? Você sabe que eu adoro um perigo, Vanderlei Ainda mais dá pra ficar com você Aí eu não tô aguentando mais a situação, sabe? Pra mim você enlouqueceu de vez Eu vou pedir o divórcio, assim a gente pode casar Não faça uma doidice dessa Eu não vou casar com você Nunca, esquece Que isso? E o nosso trato? Você jurou que casava comigo Agora já era Sou um homem comprometido Vou me casar com o André E tô apaixonado por ela, tá? Mentira Mentira de mim que você gosta Não faz assim O amor não me abandona Não faz assim Deixa, não me toca Por favor Por favor Por favor Por favor Não, espera aí Basta um beijo teu e eu Ai, 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 ai Por que você quis voltar assim Tão depressa pra casa? A gente fica mais à vontade Mais íntima E seus pais? Esquece Eles saíram Vão demorar Vão 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 Ai Vão Vão Tinha até medo de estar sonhando, sabia? É Nunca pensei que fosse despertar o seu interesse Você lá no alto, com as estrelas E eu aqui, rastejando entre os mortais Eu já gerando Não, não é brincadeira, não Quando eu te conheci Eu tive a sensação que tava conhecendo uma princesa E agora eu tô aqui, na sua casa Eu te amo, Andréia Eu tenho que ir lá pra dentro, Tônia Fale um pouco Ai, Ju Eu sei que você tava gostando Muita gente, muita gente no restaurante Tônia, para, Tônia É isso mesmo que eu quero Pera, pera Seu parzinho Que isso, Tônia Calma, calma Tônia, Tônia Você foi me procurar no aeroporto Não me encontrou? Foi O seu nome não constava de nenhuma lista A gente achou que você estivesse num outro avião Eles foram me procurar no dia errado E o quarto da manhã O que você queria? Eu queria Queria te dizer que eu fui Injusta com você Você não merecia Se eu tô entendendo bem Você descobriu o que aconteceu aquela noite? É Raquel te deu um remédio e Você Você ficou dopado Chegou em casa e apagou Que remédio é esse? Não tô entendendo Foi incalmante Ela armou tudo Ela inventou uma história pra uma secretária A secretária lá da corretora Ajudou Me perdoa A única coisa que eu posso te dizer é que Eu já tinha provado o meu amor por você Eu sei, Marcos Mas eu te encontrei na cama com a Raquel O que você queria que eu pensasse? Põe no meu lugar Eu não quero brigar Não quero brigar A única coisa que eu quero é Ficar com você É tirar você daqui agora Vem comigo Vem comigo Não posso Fica aí Pra onde que a gente vai? Não interessa Deixa eu pegar meu casaco Então pega o casaco Vai Você tá preocupada Vai, deixa um bilhete Eu não quero que ninguém saiba Mas eu vou escrever o que? Pra onde que a gente tá indo? Deixa um beijo Deixa um beijo Só isso Eu só quero ficar do teu lado Vambora Vambora A gente vai ficar junto Pra sempre Vem Gente, pelo menos Deixa eu pegar a minha bolsa Não precisa de bolsa Vem Vem